Dicas para comer cogumelo, em São Tomé das Letras, por ventania. É, não compre, cate no pasto. É, vai lá buscar seu próprio cogumelo e tal. Chacatu, cogumelo errado. Não, eu nunca peguei cogumelo errado, não. Eu conheço vários cogumelos lá, né? Defina os cogumelos legais. Tem que conhecer bem, cara. Não compre cogumelo não, cogumelo não se vem. Só pegado no pasto na hora, fresquinho, tal, cogumelinho. E estamos dentro da época da colheita. É todo o verão. É nessa época que aparecem os desculpadores, as coisas, as luzes, né? Eles têm convênio junto, bosta do cogumelo. Justamente nessa época que todo mundo vê isso. E aí, galera, estamos juntos!